Música Olá, bom dia! Eita que é Arraiá! É Arraiá e é festival folclórico de Parintins também. A gente vai trazer hoje informações lá de Parintins. Bom dia, gente! Tudo bem aí? Hoje é dia de São Pedro também, o padrão dos pescadores, né? Todo mundo está enfeitando barco, todo mundo está fazendo aquela movimentação nesse dia tão importante aí para a nossa Igreja Católica, para São Pedro, que hoje está comemorando aí essa homenagem desse dia tão importante e principalmente para quem está comemorando Arraiá, Faixão Julina e mais uma mudança na nossa política. Fica ligado que a gente vai trazer informações para você que tem do outro lado acompanhando a gente. São 10 horas e 56 minutos. Não se esqueça de ligar 3307-3951, 3307-3952. A gente também tem o nosso WhatsApp 99153-7959 para você participar, para você mandar a sua pergunta, para você fazer o programa da comunidade hoje com a gente. Diretor, posso fazer o nosso agora premiado rapidamente, diretor? Vamos lá! Vem cá comigo, Carlinho! Vem cá comigo! A gente tem as cestas ótimas, que ontem nós falamos das cestas ótimas, mas a gente não conseguiu fazer o sorteio, então o agora premiado de hoje também as cestas ótimas, tá? Você que está aí do outro lado, você que é colaborador, você que tem empresa, você que tem seus colaboradores, você que está no interior, quer ganhar uma renda extra, então revenda as cestas ótimo. Você que está aí do outro lado pode ganhar também aqui no nosso programa essa cesta prata, para você poder levar para casa e alimentar a família toda. E isso aqui, uma família pequena, dá para uns dois meses, hein? Vou logo avisando. Então você continua aí tendo qualidade, praticidade, economia, e a gente, claro, falando das nossas cestas ótimas. Quem ligou ontem para a gente aqui no 3307-3950, continua participando do nosso agora premiado de hoje. Telefone para contato para você encomendar a sua cesta ótima, é o 998-80321. Sabe o que é legal você encomendar a sua cesta da ótima? Porque eles entregam em todos os bairros, não paga a taxa de entrega, aceita todos os cartões de crédito, cartão de débito e também vale refeição. São três modelos, é a ouro, a prata e a bronze. A gente está aqui com a prata, para você que é telespectador do nosso programa da comunidade. Atenção municípios do nosso interior, são 33 municípios do interior do estado, revendam também as cestas ótimas, dê aquele app no fim do mês, para você poder ter a sua renda extra. Ligue 998-80321, lá no Facebook das cestas ótimo, você também consegue fazer as suas encomendas. Além das cestas já padronizadas, bronze, prata e ouro, tem também a cesta personalizada. Você escolhe o que você quer. 998-80321, hoje nós temos o agora premiado, economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. 10 horas e 58 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos aos destaques do nosso programa de hoje. A gente tem muita coisa hoje nesse programa, viu? Muita informação, principalmente por causa desse panorama político que mudou de novo. Ministro Lewandowski determina a suspensão da eleição suplementar, que ia acontecer nesse primeiro domingo de agosto, no dia 6 de agosto. E agora a gente vai esperar aí o que vai acontecer com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que tinha efeito imediato, os políticos envolvidos na decisão. Entraram com uma cautelar para pedir a suspensão do efeito do acordo, dos efeitos do acordo que determinavam lá cassação imediata do governador José Melo e as eleições diretas e imediatas. A gente vai trazer para você informações, principalmente porque a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, o cientista político, o doutor Carlos Santiago, que vai conversar conosco sobre tudo isso que está acontecendo. Ele já está aqui esperando para entrar e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Vamos trazer também, o Tribunal Regional Eleitoral reúne com partidos e coligações hoje de manhã e diz que vai manter a programação de eleições. Apesar da data ter sido já modificada, porque já houve essa suspensão, o Tribunal Regional Eleitoral diz que vai se manter preparado para qualquer decisão do STF ou do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai trazer também que todos os dados já se manifestam dessa decisão do ministro Lewandowski do STF e todas essas informações e essa conversa para entender direito o que é que está acontecendo na cidade, a gente vai trazer agora para você. Claro que no programa da comunidade também tem a ronda policial. A gente vai trazer para você as informações de uma estelionatária que foi presa tentando aplicar um golpe de um empréstimo de 40 mil reais em um banco no centro da cidade. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Você está aí, foi presa em flagrante. Uma moça dessa podia estar aí fazendo tanta coisa boa no mundo e estava tentando aplicar um golpe de 40 mil reais. Vamos trazer também. Homem é morto no Distrito Industrial ao buscar a esposa no trabalho. E a polícia já suspeita de um possível acerto de contas. Infelizmente, mais uma morte aí por causa de tráfico de drogas. É acerto de contas. A gente vai trazer para você os detalhes ainda nessa edição do programa da comunidade. Esquenta os tambores lá na ilha. Cadê o boi? Cadê o boi? Toca o boi. Toca aí. Toca aí. Toca aí, Ricardo. Ricardo, não, Ricardo. Tá bom. Parintins esquenta os tambores para o Festival Folclórico. Hoje tem festa dos visitantes. Itadeu de Souza vai trazer as últimas informações desse fim de semana que vai fazer a ilha tremer. É, Festival Folclórico de Parintins. Tá todo mundo indo lá para a ilha. O trânsito aqui na cidade tá numa calma... Tá calmo. A gente não vê nem carro na rua. Só o nosso mesmo que tá vindo pro trabalho. É, tá todo mundo lá em Parintins. Os carros ficaram na garagem. Tá todo mundo indo para Parintins para curtir o Festival Folclórico. A gente vai trazer para você as informações de como tá a ilha. Vamos trazer também as notícias do esporte. As meninas de Iranduba treinam forte para enfrentar o Santos hoje lá na Amazônia. E a gente vai trazer como é que foi toda essa movimentação para você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Olha aí as meninas. Olha aí as meninas. Vão fazer bonito. Temos fé, viu? Temos fé que elas façam bonito. A gente vai para o intervalo rapidamente. O programa da comunidade dessa quinta-feira já começou e a gente volta já já.